A gente volta a falar da cheia do Rio Doce em Governador Valadares Moradores ribeirinhos da região central da cidade estão preocupados com o aumento do nível das águas Ivan Duarte e Hector Nascimento percorreram alguns locais afetados e trouxeram a reportagem aqui, pode balançar Nesta casa que fica na região central de Governador Valadares os olhares estavam atentos e voltados para o Rio Doce que amanheceu cheio De acordo com a régua do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto o nível do rio atingiu 3 metros e 7 centímetros às 9 horas da manhã desta segunda-feira A Maria José é moradora ribeirinha Ela conta que o coração fica apreensivo pois já sentiu a dor de ver a água invadir a casa onde mora Ah, o coração fica apreensivo, né? A gente fica tensa demais porque a gente não sabe que hora que você vai vir ou se não vai vir, né? Mais água, então a gente fica muito apreensivo com isso Tem 35 anos que eu moro aqui, né? Então, todo ano essa agonia, né? Todo ano esse desespero Agora de entrar em casa, só 25 anos atrás, né? Agora dessa vez entrou a casa toda Rio, muito lixo, galhos de árvores e resíduos foram vistos sendo levados Deste ponto da ilha, o repórter cinematográfico Hector Nascimento registra uma imagem do bairro São Paulo onde é possível comparar a medição atual do Rio Doce com as marcas deixadas na parede por cheias passadas Já no São Tarcísio, ponto mais crítico da cidade quando a água alcança a rua os moradores já começaram a subir os móveis A dona Maria mora no local há mais de 60 anos A dona de casa passou por várias situações de risco e explica que não se assusta mais Porém, se a condição permitisse ela buscaria um lugar mais seguro Não é muito triste, pô Muito triste demais A gente tem família Eu tenho meus netos Desde quando venho aqui em casa Tenho meus filhos Então é muito triste mesmo A gente tem que aguentar, né? Fazer o quê? Esta é a situação da casa da Marisete A água já ultrapassa a porta Temendo que o nível do Rio continue a subir como está previsto ela tenta resgatar o que consegue Eu tirei meu pai em primeiro lugar porque ele é doente, ele é cego ele não vê nada a gente já tirou ele já colocou ele lá em cima ali na igreja, ali em cima a gente já acabou de tirar os trens só falta só um pouquinho só mas em nome de Jesus nós chegamos lá, né? Não é fácil a gente enfrentar duas vezes Gente, não é fácil não Segundo a Defesa Civil a intensidade das chuvas na cabeceira do Rio Doce é o principal motivo das cheias O diretor da entidade Major Adelson Ferreira cita o Rio Santo Antônio que nasce na Serra do Espinhaço o Rio Piracicaba que tem nascente em Ouro Preto e o Rio Piranga que nasce na cidade de Ressaquinha Todos eles desagam aqui no Rio Doce Choveu intensamente na cabeceira do Rio Doce toda a cabeceira Rio Santo Antônio Piracicaba também no Piranga na região de Ponte Nova o que acontece? Essa água está chegando de hoje para amanhã e de amanhã para depois em Paradares No olhar da Marisete é visível o desespero por correr o risco de viver tudo outra vez A moradora tem esperança e luta por dias melhores Ah, eu tenho esperança por dias melhores, né? Só espero que não venha de novo, não pelo amor de Deus Mas graças a Deus mas está tudo bem com a graça do Senhor está tudo bem Ah, é assim na graça do Senhor E o sorriso, né, Lamoni? Sorriso, né? A pessoa está naquela situação ali mas está de bem com a vida enquanto muita gente está num bem-estar danado mas é mal-humorado mal-resolvido com a vida Isso é um espetáculo, né? A pessoa que tem uma presença de espírito dessa, né? Olha lá, o colchão descendo Foi embora É muita água, né?